A minha última grande pica no mercado, cannabis. Era uma puta tese, o Biden entrando, não sei o quê. Só que eu entrei em ETFs quando eles já estavam esticados. E a lição que eu aprendi ali foi muito importante. Quando vieram os ETFs do metaverso, eu falei, porra, já vi isso aqui, cara. Entendeu? O que acontece? Às vezes, temas muito hypados se criam ETFs quando eles estão esticados. Vale a pena você esperar ele cair e entrar. Quer dizer, as lições dos piores investimentos são as melhores lições que você tem. Então, essa relação que eu tenho, eu não posso quebrar. Porque muita gente me segue por isso. Porque o cara sabe que eu estou do lado dele falando sobre alguma coisa, entendeu? Dessa lição do cannabis, eu também investi em cannabis ali e tomei uma... Levamos fumo, né? É, literalmente. Literalmente. Menos 80%, tá, galera? É nesse nível. É, eu acho que o mercado acaba vivendo muito de narrativas, né? E uma coisa que... Acho que é um aprendizado que vale para qualquer tipo de investimento é... Quando o... Quando o vendedor parece que está muito feliz com a venda, é que não tem como os dois serem felizes. Não tem como o vendedor vender o negócio que vai sair super feliz e o comprador também. Então, por isso que a gente acaba... E até pela cabeça de investidor de ações que a gente tem, a gente gosta de comprar coisa que ninguém quer comprar, né? Ou pelo menos você fala, nossa, você vai comprar isso? É um pouco da ideia de Bitcoin, né? Talvez lá em... Antes de estourar... Pô, mas vai comprar em Bitcoin? Vai... Quando o fundo imobiliário antes de estourar, né? Também, pô, mas isso aí não é pirâmide? Eu acho que é esse tipo de coisa que vale a pena comprar. Hoje, eu ganho muito mais dinheiro em teses com mais tempo. Tempo no sentido de não é toda hora. Então, as pessoas ficam assim, cara, o que você está olhando agora, foda? Agora, nada. Nada, nada. Porque eu não posso ficar querendo criar toda hora uma tesezinha. Agora, ano passado, eu peguei duas teses boas de fundos imobiliários. HTMX11, que é um fundo imobiliário de hotéis. Durante a pandemia, não pagou porra nenhuma dividendo. Saiu de 180 para 75. E eu, como... Mesmo morando agora em Alphaville, eu, quando venho para São Paulo, eu fico em hotel. Todo mundo fala, pô, você é maluco? Mas é uma hora só e tal. Cara, eu venho e fico aqui em hotel porque eu faço 3, 4 compromissos num dia, durmo aqui, 3, 4 no outro e vaso para casa. E eu comecei a perceber, no final de 2020... No mês de 2022, quando o mercado começou a voltar, que os hotéis estavam ficando caros aqui em São Paulo, muito caros, e eu não estava conseguindo. Então, hotéis que eu ficava, que era tipo 499, chegava no quarto do hotel, tinha uma sexta de café da manhã, obrigado, já estavam 1.100 sem disponibilidade. Eu falei, cara, essa porra aqui tem alguma coisa errada. Comecei a conversar com o outro cara no hotel. Bichão, isso aqui está lotado até o fim do ano. Tem evento até não sei o quê. Eu fui procurar evento de noiva, evento supermercado, evento sex shop, evento não sei o quê. Peguei o relatório do fundo, gravei vídeo falando, não sou analista, por isso que eu não fico analisando indicadores, mas falei com a turma, olha, o relatório do fundo está mostrando que ele está pagando a dívida e que daqui a 2, 3 meses vai voltar a pagar dividendo. Se ele voltar a pagar dividendo, o dividendo vai dar uns 5, 6%. Essa porra vai subir. Aí investi, resultado. Depois ele subiu muito, caiu, ajustou, mas ele me deu uns 80% de alta da cota e 27% de dividendo em um ano. Cara, é maravilha, hein? É. Então, essa é uma tese que é aquela tese assim, não está todo mundo falando. Porque hoje em dia, quando eu vejo uma tese todo mundo falando, eu começo a achar o seguinte, cara, eu acho que estão querendo me enganar. Porque, pô, se está todo mundo sabendo que o negócio vai subir, por que não estão comprando? Porque é a mesma lógica da pirâmide. Sempre que alguém me manda assim, é muito comum eu receber, né? Charlão, você conhece a empresa Salomão Invest? Nada contra Salomão Invest. Eu falo, não. Por quê? Ah, não, porque todo mundo da minha família está investindo, é super bacana. A primeira coisa que eu falo, paga quanto ao mês? Ah, está pagando 7% ao mês. Falei, cara, é um golpe. Não, mas... Falei, cara, você não precisa me explicar. É um golpe. Porque assim, não existe um negócio que alguém descobriu que dá 7% ao mês, no mínimo, porque esse cara está te pagando 7% e ele ganha muito mais. Não existe um negócio que o cara vai pegar o teu dinheiro e te pagar 7%, se ele pode conseguir pegar funding aí muito mais barato no mercado. Quer dizer, o BTG não viu, o Itaú não viu, só você viu esse negócio aí. No grupo do Zap da família. Porra! E aí